e restou então a janela do orçamento financeiro orçamento financeiro pronto é a mesma coisa da outra janela a diferença é que nós temos aqui uma conta caixa tá então quando você analisar aqui o código vai ver que a região infra tá fazendo a mesma coisa da janela anterior controles crude também mesma coisa tá campos transientes também só para realizar a consulta do período aí nós temos os controles grids também está realizando o mesmo código dentro dos seus devidos objetos mas o código é similar ao anterior só que trabalhando com outros objetos né no caso da janela de orçamento do financeiro nós estamos trabalhando aqui com essas tabelas vou mostrar aqui para você e aqui orçamento fluxo caixa né então orçamento fluxo caixa período aquela que a gente viu dos últimos períodos nós temos orçamento fluxo caixa que armazena o cabeçalho e orçamento fluxo caixa detalhe que armazena os dados de detalhe tá perfeito então em ações mesma coisa tá tem aí gerar orçamento são as mesmas explicações que nós vimos anteriormente para a janela orçamento empresarial pegar realizado a mesma coisa a mesma coisa tá e calcular variação também igual tá como eu já mencionei algumas vezes né vou só frisar a diferença de uma para a outra tá do orçamento fluxo caixa para o orçamento empresarial é que um é baseado no na empresa né gerado logo com base na empresa tá e o orçamento empresarial ele é feito é que é o efeito com base na empresa o fluxo caixa é feito com base numa conta caixa legal aí você me diz né mas eu não tô vendo isso claramente nas tabelas orçamento empresarial tem um orçamento no orçamento período não tem mais nenhum id aqui e no orçamento fluxo caixa tem o fluxo caixa período mas não tem mais nenhum id perfeito a diferença está exatamente na tabela do período né a fluxo caixa período ela é vinculada a uma conta caixa tá e a fluxo caixa opa aí a orçamento período né que eu eu não posso dar empresarial ela é vinculada diretamente uma empresa bom então essa é a diferença dos dois orçamentos né você poderia até mesmo criar uma tela só para isso apenas uma tela não precisaria ser duas telas aqui nós fizemos no hotel duas telas para ficar mais didático né você ver essa diferença mas de repente poderia ser uma tela só orçamento é e aí nessa tela do orçamento você poderia colocar aqui você vai ser um orçamento empresarial ou se vai ser um orçamento de fluxo de caixa orçamento financeiro e aí se fosse um orçamento financeiro você pediria para o usuário selecionar a conta caixa pode ser assim também se você desejar você pode fazer dessa maneira aí tá bom se você quiser � transmitindo a página de Sta wasplosição atenção 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 atenção